e boa tarde boa noite bom dia pessoal sequência do vídeo é meu arquivo meu celular encheu o arquivo não coube o vídeo parou eu não vi onde parou mas eu vou começar de novo tava explicando o fole tinha acabado lá no vídeo né tinha bem pouquinho maravalha então o que que eu uso eu uso casca de grucalha pessoal casca de grucalha é isso aqui que eu uso casca de grucalha é só a gente usar o que deus nos deu né que a cabeça para pensar e vambora vamos vamos abrir as seis caixas fumaça tá boa ó da filé casca de grucalha dá uma fumacinha filé vamos pôr a luva para evitar da ferroada a luva tá do avesso eu gosto de usar a luva do avesso na mão direita pessoal porque a mão direita ela suja muito aí eu viro ela do lado da vez fica mais fácil de pegar o lado liso da luva sujeira sai mais fácil que de repente eu não uso muito ela para pegar mel eu uso uma mão esquerda então se pega de repente numa pedra que tá em cima da cobertura e tá com um pouquinho de sujeira você ela sai fácil vai que evita de cair né que é difícil sujar o mel mais vai que acontece a gente tem que se prevenir esse dia que ele tava andando pessoal e um colega meu gente trombou com a coral aqui coral falsa né bom pessoal vou entrar matar dentro aqui também eu vou começar da primeira vou fazer fumaça até na última a gente tem que tomar cuidado que cobra aqui é normal tomar cuidado pode trombar com rolo de cascavel tem urutu cruzeiro e mais outras qualidadinha de abeia de abeia não cobra eu vou fazer fumaça nelas pessoal eu vou pegar da última lá para cá porque é mais fácil né provavelmente não vai ter mel pessoal mas como eu disse é uma revisão a gente tem que fazer né não pode deixar não sei até onde o vídeo vai pessoal se o vídeo pausar assim eu peço perdão para você meu arquivo tá cheio mas eu paguei bastante agora ali ó mas não sei não você vai aguentar muito tempo não não aguentar fazer o que eu tentei pessoal vocês estão vendo aí queria abrir uma caixa cheia de mel para vocês ver o mel mas não é temporada e agora que eu fui aprender a fazer onde os lambu vem ciscar aqui pessoal os lambu vem aqui ciscar o chão ai eu adoro esse lugar aqui pessoal morei meus 16 anos aqui ó fazendo fumacinha na caixa ó faço uma fumacinha só para alertar elas que tem intruso ai quando ela sabe que tem intruso ela faz duas coisas uma é encher o abdômen e o outro é ferro lá gente mas elas estando com o abdômen cheio a chance de ferro é menor pessoal esse apiara aqui é um apiara antigo eu montei ele em 2005 e e e essa caixa aqui mesmo eu tenho que trocar ela ela já estragou e essa é uma das abelhas mais bravas que eu tenho aqui vamos ver tão de vídeo vai tomara a deus que aguente eu tirar pelo menos uma caixa com mel tomara que tenha né a gente tem que fazer nosso trabalho vim ver se tem se tiver bom se não tiver bom também é é tem um enxame ali atrás que não gostou de mim não está honrando e bravo pessoal 2005 para 2020 as caixas estão perfeitas não estão olha situação das caixas sem tinta sem nada pessoal como disse ó tira pedra de cima é difícil ter sujeira essa caixa aqui tá feia pessoal essa caixa aqui tá cheia aqui tá cheio de pedaço de teia eu tenho que trazer uma teia nova teia tem bastante ali em cima é que muita vez eu vejo em golvinho hoje de novo sozinho é um pouco complicado pessoal tira esses galho daqui deixa abrir vamos ver como é que vai ter essa caixa por dentro talvez não tenha nada eu já fecho como disse é uma revisão é ó tá vazia pessoal tá vazia fecha vamos para a próxima vamos cobrir né que tem que largar bonitinha posso fazer as coisas desmozelado né tem que cuidado que Deus nos dá é isso aí tá coberta mais ou menos coloca uma pedra em cima dos coati coati é terrível pessoal coati é terrível coati eles vem arranca a teia puxa a tampa e se puder eles comem a colmeia vamos ver que tem um bloco em cima meio podre e aí teve uma época pessoal que eu trabalhei com trabalhei com um bloco vamos ver se vai ter alguma coisa ajeitar tem um pouquinho ali no canto tá vendo pessoal não compensa mexer não deixa quieto vamos abrir mais uma é revisão pessoal revisão assim mesmo é mais um uma teimosil que eu tô fazendo porque a abelha não dá tanto mel assim um ano inteiro não né mas a gente não tem o que fazer lá em casa parado a gente vem abrir as caixas eu gosto disso aqui eu gosto de visitar minhas caixinhas então eu venho mesmo e olha minhas abelhas são manças pessoal eu tenho vídeo dessa abelha aqui tirando mel dela se vocês fuçar lá para trás no celular vocês vão achar no youtube lá vocês vão ver que tem um vídeo vamos para a terceira são oito caixas mas eu só vou mexer em seis porque teve uma que esse ano não deu mel ainda então vou mexer só em seis e se a quinta estiver vazia nem abro a sexta pessoal porque se a quinta não tiver mel ali que a que mais produz não adianta ficar forçando né ó essa tá brabinha pessoal quando tá brabinha assim é sinal de mel vamos ver como é que tá aqui mas essa é difícil ter mel essa é uma abelha fraca daqui vou fazer uma fumacinha porque elas estão atacando vamos ver mais dificilmente essa vai ter mel é o que eu sabia lá ó tá vazia pessoal ó não tem nada vazia 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 essa não produziu mel esse ano e tem cupim na caixa pessoal ó tem que verificar daqui uns dias bom tô fazendo minhas revisões essas abelhas futuramente eu vou ter que fazer uma caixa nova colocar elas em caixas novas não sei se vai ficar nesse local se eu vou mudar de local tô estudando ainda mas alguma coisa vai acontecer se deus permitir vamos abrir a quarta olha aqui também tem cupim também vamos abrir a quarta e a quinta se não tiver mel nem abra a sexta porque além da sexta ser brava pra que ficar abrindo já me atacaram pessoal tão bravinho hein olha aí pelo jeito ta vazia é essa tem uns fazinha ali vai ver isso ai não vou mexer não deixa ela crescer pessoal vou ficando por ai tamo junto ai É isso aí pessoal